Trámos dois cavalos marinhos mortos na areia e então decidimos chamar a atenção das pessoas para o problema. Um problema que tem aumentado com o passar dos anos e que afeta sobretudo a biodiversidade marinha. Os alcatraz morrem muito com o bico enrolado em fio de pesca. Normalmente o bico está preso à asa pelo fio de pesca, não tem qualquer possibilidade de se alimentar, portanto morrem à fome porque não conseguem abrir o bico para comer. Encontramos muitos golfinhos com barbatanas cortadas. Isto parece uma rocha, não é? Parece uma rocha normal que se encontra em vários sítios. No entanto, isto é plástico. É plástico queimado. Em Portugal, mais de 70% do lixo encontrado nas praias é plástico. Este sábado, como já é habitual, Lida e Manuel esperaram que todos os banhistas saíssem da praia para se certificarem que não ficava lixo no areal de Peniche de Cima. O resultado foi este. Isto é de todos. Isto é a nossa casa, é o nosso cantinho. Se nós não aproveitarmos e não cuidarmos dele, nunca mais desaparece. É o que está a acontecer. É que nós estamos a morrer aos poucos. A responsabilidade é de todos. Regressamos com o Jornal das 7. Até já. Este programa é patrocinado por Novo Seat Leão. e Just For Men, coloração para cabelos masculinos.